E aí galerinha, Léo Ramos, é... O Pato como fez o vídeo eu achei engraçado pra cacete, então eu falei, vou fazer também, não tem problema Vamos mostrar um pouco também as coisas onde eu jogo Aqui meu quarto, ele é fora da casa, ó Não vai dar pra ver por causa... aí, ó, fora da casa, casa é lá fora E meu quarto é do lado de fora Vou mostrar um pouco aqui, ó, minha TV, LCD, DLG, uma bosta, né, Full HD, os cacete de agulha O Play, meu querido Wii, dinheiro, cabo, sou bolado, tenho dinheiro pra cacete Vou mostrar algumas coisas, né, aqui tá meus jogos do Play Black Lixo Oil Force 3 FIFA 11 MW2 Battlefield Bad Company 2, melhor shooter Que tem Street Fighter 4 Mortal Kombat, melhor jogo de luta Battlefield 3, esse é top, moleque Dead Eyes, né FIFA 12 Headed Redemption Eleanor Guitar Hero Uncharted E o melhor jogo da série COD Call of Duty 4 Modern Warfare 1 Tem a guitarrinha ali É a edição especial que ela é vazada aqui, dá pra tirar isso Eita, minha mãe tá vazada Oi Tchau Tchau Minha pai me veio viajar Aqui Dois controles Vou mostrar algumas coisas que eu tenho do Wii Microfone Pra jogar o Guitar Hero Minha guitarra do Wii quebrou Aquela arma merda Comprei, nunca usei Paguei caro e não usei Controle de Game Club Joguei muito Super Smash Bros com o Pato Pessoal Um Nunchuck Eu tenho dois controles, mas vou estar no quarto da minha irmã Tô com uma puta preguiça de pegar lá já que eu não uso Wii Remote E o Classic Pro branco Tá quase preto Só A cor do... onde fica o dedo Que beleza, né? Vou mostrar aqui Meu PC É, tem o telefone ali Um monte de cabo Desloado Monitor Todas as coisas aqui Esse aqui é meu mouse que eu comprei Nem sei se vai dar pra ver Mas tem um troll aqui Bonequinho do troll Meu mouse é zica Deixa eu ver Aqui era pra ser um banheiro Só que a gente não usa Aí eu deixei pra guardar minhas tralhas ali Tudo no meu PC Quando montei E eu acho que é isso Não tem muito o que mostrar É Gravei mais do que o Pato mostrou O cafofo dele Achei engraçado pra caramba E... É isso Queria mostrar pra vocês rapidamente Ah, mostrar uma coisa aqui, ó Lucas Veja aqui Inter Baby Band, Lucas Joguei o campeonato aí, rapaz O tênis de mesa É O meu Meu time ficou em terceiro Mas o time juvenil Lá dos molequinhos ganhou Só pra mostrar isso Pra ver pra vocês Não tem muito o que mostrar Né? Também se eu for me aprofundar É, vou mostrar meu teclado Também Pro Bruno ver que eu sou gamer mesmo Meu teclado é gamer Aqui, ó Tudo aqui Tem os botões especiais Meu mouse gamer Sou PC gamer, Bruno Tô mesmo Isso aí Aqui meu headset Até eu uso ele no P3 também Puta, tem uma meia em cima do Do meu PC, véi E... Aqui, ó Call of Duty Modern Warfare 3 A maior merda que eu comprei Eu queria mostrar isso Só minhas coisas Que eu tenho do I Não vou... Tenho mais coisas Mas, ó Tá uma bagunça aqui, ó Tudo jogado Minha placa de captura Cueca Tem, ó Um monte de mangá Aqui, ó Trigon Isso aqui é top Tem um... O quarto é uma bagunça, véi Pra falar a verdade Eu arrumei agora meu quarto Pra ver que tá tudo arrumadinho Passa respirador e os cacete Porque eu pensei em gravar Senão nem ia fazer isso Então foi isso, galera Vou mostrar pra vocês Minha mesa de novo Uma bagunça Quarto de homem é bagunçado Se seu quarto é arrumado Tu não é homem Brinks Então é isso, galera Valeu